Como descobrir onde a pessoa está, onde ela estava, os lugares que ela frequentou, a rota que ela usou, aplicativos de conversas que ela pode ter usado e até mesmo o horário dessas conversas. Ficou curioso, né? Descubra tudo isso e muito mais agora no canal GT Dicas com Wellington Rocha. Fala meu mano, minha mana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E olha só, antes de te mostrar tudo isso, eu quero te dizer que se você estiver com medo do seu parceiro, da sua parceira descobrir tudo sobre você, fique tranquilo, pois eu também vou te ensinar a desativar essa função e evitar que isso possa acontecer com você, beleza? Então vamos lá, eu dividi em três etapas e eu tenho certeza que a última etapa você vai se assustar. Então já cola o dedo nesse like para ajudar o mano e vem comigo. Então vamos lá galera, para isso você vai entrar no Gmail ou na conta Google, um dos dois. Eu vou entrar aqui no Google mesmo e aqui em cima, na sua fotinha, você vai clicar e aqui vão aparecer todas as suas contas, certo? A sua conta principal aqui, você vai em gerenciar sua conta do Google. Clicou? E olha só, vai abrir essa página. Assim que abrir, você vem nesta opção, gerenciar seus dados e a personalização. Cliquei nessa opção. E aqui já vai aparecer uma outra página com várias outras coisas, olha só. Mas o que a gente quer está nesta primeira opção aqui, ó. Atividade na web e de apps. Você vai clicar nesta opção e vai abrir esta página, galera. Olha só, abriu, você vai descer e vem até a última opção. Gerenciar atividade. Clicou, vai abrir esta página. Olha só, você vai descer, galera. E aqui já te mostra todos os aplicativos que essa pessoa usou, o horário, tá? E o dia. Olha só, vai descendo aqui. Como vocês podem ver, o WhatsApp aqui hoje, ontem, já está mostrando outros aqui. Tudo que eu entrei na web, todos os sites que eu visitei, vai aparecer aqui tudo detalhado. Tá, Wellington, mas eu quero ver um aplicativo de conversa. O WhatsApp, por exemplo. Então, você vai clicar aqui no WhatsApp ontem, né? Ontem, tá aqui, ontem eu tive nove conversas no WhatsApp. Então, vamos clicar para a gente ver mais detalhes. Cliquei. E aqui vão aparecer as conversas, o detalhe dessas conversas, certo? Não a conversa, tá, galera? Então, Wellington, eu quero ver mais detalhes. Eu vou clicar nesses três pontinhos e detalhes. E aqui ele já te mostra que foi ontem, às 23 e 24, eu tive uma conversa de um celular Android e o celular que eu usei, que foi um Redmi Note 9 Pro, certo? Beleza, Wellington. E as conversas, eu posso ver? Olha só, galera. Para ver as conversas é mais complicado. Tem vídeo aqui no canal mostrando de como rastrear e ver as conversas em tempo real. Vou deixar o link na descrição e na tela final para vocês estarem dando uma olhada, beleza? Agora vamos voltar aqui. Essa opção é somente para você ver os aplicativos que essa pessoa pode ter usado naquele dia e o horário certinho, beleza? Com mais detalhes. Agora vamos voltar lá para a segunda opção. E agora que você já descobriu os aplicativos que essa pessoa pode ter usado, o horário e o dia, vamos para a segunda etapa que é para ver se elas combinam, que é descobrir os locais que essa pessoa frequentou e a rota que ela usou. E a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana tem três vídeos com dicas, tutoriais, inclusive com dicas como essa, aplicativos que possam te ajudar bastante no dia a dia, beleza? Então já clica nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se e faça parte da nossa família. Agora vem comigo. E olha só galera, essa segunda opção vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Google, foto, gerenciar sua conta do Google e vai voltar na opção de gerenciar seus dados e personalização. Clicou? Agora você venha na segunda opção. Olha só galera, histórico de localização. Vamos clicar aqui. E ele vai abrir uma página parecida com a outra. Olha só, você vem aqui em gerenciar atividade novamente. Gerenciar atividade. E aqui galera, ele vai te pedir para entrar no Chrome ou ele vai te jogar para o Google Maps ou ele vai te jogar para o aplicativo padrão de GPS que você está usando. No meu caso eu uso o Waze, então ele vai entrar no Waze. Olha só. E olha só galera, aqui ele já te mostra todas as ruas que eu estive, certo? Que eu andei, os lugares que eu fui e a rota direitinho. Como que eu faço para saber? Eu vou clicar em qualquer uma dessas opções, olha só. Eu venho em ir agora, certo? E olha só galera, ele me dá exatamente a rota que eu usei para ir até aquele local e o local, certo? Fica tudo gravado aqui galera. Você pode verificar onde é isso direitinho, depois, certo? E a rota que eu usei o dia também. Então, essa galera, é a segunda opção. E olha só galera, voltando aqui, vocês vão verificar que são muitos locais que eu frequentei. Tem o nome direitinho e a rota tudo certinho que você pode estar descobrindo também. Fica tudo salvo aí. Tudo para você verificar e descobrir onde foi que essa pessoa esteve, beleza? Simples e fácil dessa forma. Vamos lá para a próxima opção. E essas duas opções são as mais simples. Mas a próxima opção, meu mano, minha mano, a coisa já começa a ficar mais séria. Pois com essa opção, você vai descobrir exatamente todos os lugares que essa pessoa esteve na sua cidade, fora da cidade e em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E ó, eu já vou logo avisando que essa opção você deve usar para o bem, por favor. Mas eu também vou te ensinar a desativar essa opção caso isso venha a acontecer com você, beleza? Então, vem comigo. Agora, meu mano, minha mano, o bicho pega. Olha só, você vai em Google novamente, na sua foto lá em cima, vai fazer tudo exatamente como eu fiz agora. E vai exatamente nessa opção em gerenciar seus dados e personalização novamente. Só que aqui, galera, olha só o que vocês vão fazer agora. Vocês vão descer mais um pouco e vem até a opção de linha do tempo. Você vai clicar aqui em linha do tempo. Esse aqui, olha só, galera, ele já me dá o mapa da minha cidade completa com todos os lugares que eu estive. Olha só, galera, exatamente todos os lugares. E se eu sair da minha cidade para mais longe, ele também me mostra todos os lugares que eu fui o mais longe da minha casa, certo? E olha só, galera, tem uma outra coisa muito bacana. Aqui ele te mostra todos, exatamente todos os lugares, o nome dos lugares que vocês estivem. Eu vou dar exemplo para vocês aqui. Por exemplo, eu vou clicar aqui em um desses lugares. Aqui, olha só. Eu fui num shopping daqui da minha cidade e ele me diz até as lojas que eu estive. Olha só, eu fui nas lojas americanas e estive também no Banco Santander. Olha só, galera, ele te mostra detalhadamente todos os lugares que você foi ou esteve, certo? E aqui você pode estar detalhando, vendo os locais, os nomes dos locais que essa pessoa esteve. Exatamente. E se essa pessoa foi para qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, vai aparecer aqui para você também. E isso aqui, galera, só prova que o Google sabe tudo sobre a gente. Todas as informações, tudo que a gente faz, por onde a gente anda, tudo que a gente gosta, o Google sabe exatamente tudo que você faz. Então, galera, você tem que ter muito cuidado com tudo que você for fazer no seu celular através do Google, beleza? Ué, e como que eu posso evitar essa situação? Como eu posso desativar e excluir tudo isso para que isso não aconteça comigo? Simples, olha só. Você vai fazer exatamente o que você fez das outras vezes, vai entrar nessa opção, vem aqui em atividade na web e de apps, por exemplo. E aqui, galera, simplesmente você vai desativar essa opção. Olha só, desativa, vai em pausar, clica em entendi e pronto. Esta atividade de aplicativos você não consegue mais ver, vai estar pausado. E você vai fazendo isso para todas essas opções. Localização, a mesma coisa. Desativa o histórico de localização. Pausam. Entendi. E pronto, desativado. Dessa forma, o Google não vai mais te monitorar, certo? Não vai mais saber onde você está, onde esteve, tudo. Aqui o histórico do YouTube não precisa. Uelton, e essa daqui, a linha do tempo, o que eu posso fazer para tirar toda essa função para que ninguém veja? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai clicar sobre essa opção, você vem até os três pontinhos aqui em cima, configurações de privacidade, e você vai desativar essas opções. A opção de e-mail, a opção do Google Fotos e a última opção. Agora, Uelton, como eu faço para excluir todo aquele histórico de aplicativos e conversas que apareceu para mim? Olha só, é muito simples. Você vai descer aqui, você vem até esta opção, minha atividade, clicou, pede para abrir no Chrome, vai abrir essa página novamente. Olha só, galera, você vai descer aqui e aqui estão todos os seus históricos, certo? O que você vai fazer? Você vem aqui em excluir. Aqui, vai abrir essa página e ele vai te perguntar se você quer excluir nas últimas 24 horas ou todo o período. Você clica todo o período, se você quiser, é claro. E aqui já vai estar marcado e selecionado tudo. Basta você dar próximo e aí você vai excluindo, olha só. Vai excluindo tudo o que você quer, beleza? Simples e fácil dessa forma, galera. E olha só, meu mano, minha mana, comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você conseguiu descobrir alguma coisa. Não esquece de clicar em gostei e se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.